Não está sendo fácil não Todo esse tempo longe de você Porque você me ignora Eu daria tudo pra saber Não está sendo fácil não É muito tempo longe de você Porque você me ignora Eu daria tudo por você Por que você não gruda em mim? Tô louco por você assim Vou fazer uma canção Pra gente morar Numa mansão Não está sendo fácil não A sua falta me tirou o chão E agora eu ando perdido Vivendo a vida como um cão Não está sendo fácil não Todo esse tempo longe de você Porque você me ignora Eu daria tudo por você Por que você não gruda em mim? Por que você não gruda em mim? Tô louco por você assim Vou fazer uma canção Pra gente morar Numa mansão Não está sendo fácil não Não está sendo fácil não Não está sendo fácil não Por que você não gruda em mim? Tô louco por você assim Vou fazer uma canção Pra gente morar Numa mansão Numa mansão Numa mansão Numa mansão Numa mansão Numa mansão Numa mansão